Há uma promessa de Deus para você. Eu vou repetir. Há uma promessa de Deus para você, uma promessa de milagre, uma promessa de restauração, uma promessa de libertação, de renovação. Agora, assim como nós lemos no Evangelho, que para que aqueles homens vissem o milagre, a transformação da água em vinho lá nas bodas em Caná da Galileia, primeiro eles precisaram encher as talhas de água. Assim como nós vimos o milagre da ressurreição de Lázaro, antes foi preciso que aqueles homens rolassem a pedra do túmulo. O que eu estou dizendo para você? Que é preciso que hoje você tome uma decisão de tomar posse da promessa que Deus te faz. E como eu posso tomar posse desta promessa, irmã Maria Raquel? Diante de você está um tempo propício. Diante de nós está um tempo que é o tempo da graça, é o tempo de conversão, é o verdadeiro cairóis de Deus. É o tempo mais importante para a igreja. A quaresma que nos prepara para a grande Páscoa do Senhor. O mistério da nossa redenção. O mistério da nossa libertação. A igreja nos convoca. A igreja convoca os seus filhos a viver este tempo em oração. Em um verdadeiro retiro espiritual. E é por isso que nós estamos aqui, o Instituto Réssede. Porque nós, como igreja, queremos viver este tempo com você. Queremos, de mãos dadas, viver estes 40 dias em oração. Escutando a voz de Deus. Para vivermos, sim, a melhor Páscoa das nossas vidas. Por isso, presta muita atenção. Qual o desafio que o céu então nos faz. Eu quero convocar você para juntos vivermos o Rosário da Madrugada. De 14 de fevereiro, iniciando a quaresma. Aquela quarta-feira de cinzas. Até o dia 31 de março. A grande Páscoa do Senhor. Vamos viver estes dias de intensa oração no Rosário. Às 4 horas da madrugada. Veja, milhares de pessoas vivem isso diariamente. Sim. Todos os dias aqui no nosso canal no YouTube. Você pode vir de segunda a sábado. Venha, veja, testemunhe com seus olhos. Mais de 100 mil pessoas rezam todos os dias o Rosário na madrugada. Tenho certeza que você conseguirá então dar estes 40 dias para o Senhor. Não é impossível. Basta que você queira, que você deseje. E que você acredite na graça de Deus que te sustentará. Agora, neste período, nós rezamos às 4h45. No período da quaresma, por ser um tempo penitencial, nós abraçamos juntos a penitência de estarmos ali às 4h da madrugada. Gente, nós estamos vivendo isso no cerco de Jericó. Nós estamos vivendo intensos momentos de oração. E você sabe quantas visualizações? Pessoas que têm vindo ali para viver intensamente este tempo, são mais de 2 milhões de visualizações por dia. Transforma isso em oração. 2 milhões, eu falei. Imagina o que será o retiro quaresmal. Por isso, está lançado o desafio. Entre você e a promessa que Deus te fez. Existem aí 40 dias. 40 dias de intensa oração. Aquilo que Deus tem reservado para você. Eu não sei exatamente aquilo que Ele te prometeu. Qual a intenção que você vai trazer. Se a restauração da sua família... Para agora um instante, pensa. É a restauração da sua família? É a libertação deste filho? É a conversão desta pessoa tão querida e amada? É a cura para esta enfermidade? É a renovação espiritual? É o crescimento na fé? É uma vida de maior intimidade com Deus? É o céu? Qual a intenção que você vai trazer para este rosário da madrugada? E pensa, se não vale a pena. Eu tenho certeza que você sabe que vale a pena. Para alcançar esta graça, para alcançar este milagre, vale a pena. Até porque quantos de vocês já tentaram de tudo? Ou melhor, quase tudo. Porque agora nós vamos batalhar por esta graça. Com as armas certas. Eu estou falando para você de algo que nós vivemos já há sete anos. Desde o ano de 2016, o Instituto Récide deu início ao rosário nas redes sociais. Desde o ano de 2016, há sete anos atrás. O Instituto Récide teve essa iniciativa de rezar o rosário nas redes sociais. E a oração da madrugada surgiu nos nossos corações na época da pandemia, quando às três horas da madrugada, não era nem às quatro, mas às três horas da madrugada, um exército se levantava para clamar a misericórdia de Deus. Milhares de pessoas reunidas ali. E agora, Deus traz então, já há alguns anos, essa experiência do rosário na madrugada. O Brasil foi a primeira nação do mundo a aprovar o dia nacional do rosário. O Brasil tem uma missão profética. O que Nossa Senhora está entregando em nossas mãos, como fez em Fátima, Portugal, foi entregar o rosário nas nossas mãos. Há uma guerra à nossa volta. Uma guerra que, por vezes, se dá de maneira silenciosa. Eu vou lhe dizer, uma guerra é tão mais perigosa quanto mais silenciosa ela é. A sua casa, a sua família, a sua vida, a sua alma está na mira do inimigo. Mas precisamos levantar o escudo da oração. Por isso, o céu está nos desafiando. Eu já topei o desafio. Não é a minha primeira quaresma na madrugada, eu já perdi as contas. E eu sei que quem está aqui, que já fez outras quaresmas, tenho certeza que volta na quaresma seguinte. Porque é uma experiência transformadora. Eu tenho sido transformada a cada quaresma, a cada experiência na madrugada. Acredite, há uma transformação. Inclusive, é o tema do nosso retiro quaresmal. Transformando dor em amor. Pelo poder da fé. Deus tocará todas as nossas feridas. E elas reluzirão. Já não serão mais chagas que irão traduzir a dor, mas serão chagas gloriosas. Que irão traduzir a vitória que nós alcançamos no Senhor. Traga o seu impossível. Traga as suas talhas cheias de água. Traga. Role a pedra desse túmulo, porque o Senhor quer realizar o milagre. Decida-se. Mas, irmã Maria Raquel, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu tenho aula. Eu tenho faculdade. É uma multidão que estará rezando. E essa multidão é formada por homens e mulheres normais, comuns, como eu e você. Que termina o rosário da madrugada e nós temos as nossas mil obrigações para fazer. Mas acredite no poder de Deus. Existe o nosso esforço humano? Existe. Mas existe também o trabalho da graça de Deus. Você vai perceber que Deus vai te dar uma graça de fortalecimento. Irmã Maria Raquel, mas se eu começar e não conseguir terminar, venha. Acredite, venha. É claro que isso vai exigir de você um pouco mais de disciplina. Como assim? É importante, se você puder, tente estabelecer um horário para você dormir. Não sei, de repente, às 22 horas. Um horário que caiba na sua rotina, mas que você possa observar. E olha, isso já é um grande benefício, ter disciplina. Quantas pessoas sempre quiseram, falam, eu entrei em 2024 pedindo a Deus para ter uma ordem na minha vida, uma disciplina. Eis aí uma grande oportunidade. E você vai acordar todos os dias no mesmo horário, de segunda a sábado. O domingo é um dia de descanso. Mas de segunda a sábado. E tem mais. Eu quero convidar você a chegar um pouco antes. Às 3h50. Não deixe para acordar em cima da hora. Não deixe para despertar depois. Firme o propósito. Às 3h50. Eu acordo às 2h30 da manhã. Porque precisamos preparar todo o local. Precisamos organizar os equipamentos. Precisamos estar bem dispostos. Então, 2h30 da madrugada, eu já acordo. Tomo banho. Tomo uma boa xícara de café. Estou ali a postos para começar. Você pode acordar mais tarde. Você pode acordar às 3h30. Às 3h40. Até mesmo às 3h45. Mas é importante que você, às 3h50, esteja ali. Nós já começamos com oração. Nós já começamos com cantos de louvor. Para deixar a nossa alma bem disposta. E olha, ao acordar, levante-se. Não fique deitado. Eu vou rezar o rosário deitado. Não, você vai adormecer. Deus te levantará na madrugada. Para que você receba as graças que Ele reservou. Gente, são 40... Na verdade, são 46, 47 dias. Porque temos também a Semana Santa. E eu digo para você. São 47 dias de graças, de bênçãos, de milagres. Porque Deus, Ele não só lhe concederá aquele milagre. Aquele impossível que você pediu. Mas com aquele impossível, Ele vai te dar muitas outras graças. Muitas outras. Todos os dias é dia de registrar. As graças que Deus está me concedendo. As revelações que Ele está me fazendo. E a madrugada é um horário de predileção para Jesus. Perceba quantas vezes no Evangelho, o Senhor acorda na madrugada. Ele acorda na madrugada. É um horário privilegiado. As muralhas de Jericó caem na madrugada. O mundo ainda está adormecido. Então você pode concentrar-se melhor. Não vai ficar chegando mensagens, ligações. Não. A sua casa também ainda dorme. Talvez a sua família acolha também o convite. Esse convite é para você e é para toda a sua família. Vocês estão mais bem dispostos. Acredite nisso. Acorde com o propósito. Entende? E você vai alcançar tantas graças porque você está vivendo aquilo que diz o Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais você será acrescentado. Então você vai estar dando a primazia a Deus. Você vai estar dizendo, Senhor, eu consagro a Ti as primeiras horas do meu dia. Você está dando o seu melhor para Deus. E Deus vai dar o melhor para você. Acredite nisso. Firme esse propósito. Rezar. Fazer o retiro quaresmal. Junto com essa grande família de oração. Instituto Réssede. O Exército de São Miguel. Gente. O Instituto Réssede. Ele palpita aí no coração da igreja há mais de 26 anos. Somos reconhecidos pela igreja. Nós sentimos. Nós vivemos unidos com a igreja. Nós somos igreja. E o Exército de São Miguel. Deus convocou este povo. Esta família de oração exatamente no período da pandemia. Então nós nascemos enquanto obra, projeto, exército de São Miguel. Num período de tanta dor. Num período de desesperança. Num período de desistência. E Deus levantou um exército. E é por isso que a característica desta família é exatamente ser. Nós somos aguerridos. São homens e mulheres valorosos. São homens e mulheres de oração. E você vai ter a graça de estar dentro desta família. E gozar então de todos os méritos desta família espiritual. Ao tomar a decisão de fazer o Retiro Quaresmal com esta obra. Com o Exército de São Miguel e o Instituto Réssede. Tenha certeza. 24 horas por dia. Existem ali consagrados. Os homens e mulheres religiosos. Homens e mulheres leigos também. Que estão intercedendo por sua intenção. Pode ser que você só consiga vir para o Rosário da Madrugada. Mas saiba que nas 24 horas do dia. Um exército estará intercedendo por aquela intenção que você apresentou. Saiba que durante 24 horas por dia. Na adoração perpétua. A sua intenção estará sendo apresentada. No jejum diário da nossa comunidade, a sua intenção está sendo apresentada. No ofício divino, a sua intenção estará sendo apresentada. 24 horas por dia. Então, firme a sua decisão. O que é que eu tenho visto ao longo desses anos? Milagres. Restaurações de famílias. Matrimônios sendo restaurados. Pessoas abandonando a vida de pecado e passando a viver na graça de Deus. Pessoas sendo libertas de todo medo, de toda ansiedade, de toda depressão. Pessoas tendo uma vida renovada. Pessoas alcançando a graça do emprego. São graças espirituais, materiais. Graças físicas, curas de enfermidades que então, para a medicina, eram incuráveis. Dentro desta sala que não caberia, os milhões, milhões de testemunhos que nós recebemos, sem contar aqueles que não chegam até nós. E eu tenho certeza que tudo isso é por causa da força de oração de um exército que hoje está nos cinco continentes. Ou seja, está no mundo inteiro. Um exército que chegou a mais de 60 países. É uma grande força de oração. É um grande movimento de intercessão. Inclusive, se você está nesse vídeo aqui, está nesse canal pela primeira vez, eu já deixo esse convite para você se inscrever agora. Para que você já não se perca de nós. Para que estejamos unidos em oração. Se inscreva nesse canal. Ative, clique nesse sininho. E ative essas notificações todas. Para que você seja comunicado sempre que nós entrarmos aqui em ordem de batalha na oração. E olha que rezamos na madrugada, ao meio-dia, à tarde, à noite. Mas em especial na quaresma da igreja. Começando o dia 14 de fevereiro, marca na sua agenda, no seu celular, no seu aparelho para não esquecer. E indo até a Páscoa do Senhor, dia 31 de março, que é esse o convite que eu quero fazer para você. E estejamos juntos no rosário da madrugada. Prepare na sua casa um altar. Você pode, de maneira simples, o que for possível para você, coloque um crucifixo. Traga a sua sagrada escritura. Se você tem uma imagem na sua casa de Nossa Senhora, coloque ali perto. Escreva as suas intenções de oração já no papel. Coloque ali e traga o seu rosário para rezar. Coloque uma vela. Você vai acender esta vela todos os dias. E você vai perceber que esta luz vai dissipar toda a escuridão da tua casa. Quantas vezes nós temos visto que através de um que se levanta na madrugada, toda aquela casa, a vida de todas aquelas pessoas naquela família vão sendo iluminadas. Por esta fé. Filho, filha, não deixe esta oportunidade passar. Eu tenho certeza que todos aqueles que já viveram a quaresma anterior estão aqui novamente. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Mas se esse convite está ressoando pela primeira vez aos seus ouvidos, vinde e vede. Eu quero fazer esse convite que inclusive é bíblico, vinde e vede. Vinde e testemunhar com os seus olhos. Aquilo que está acontecendo. Aquilo que Jesus fala. Os cegos estão enxergando. Os paralíticos estão andando. Os leprosos estão sendo curados. Os processos de espíritos imundos estão sendo libertos. Famílias restauradas. O que está acontecendo em nosso meio pelo poder da oração. Eu não sei qual a sua necessidade, mas eu sei que você tem a sua necessidade. E eu sei que no Rosário da Madrugada, o Senhor deseja te conceder esta graça. Por isso, venha. Venha viver esta experiência. Irmã Maria Raquel, onde eu posso acompanhar o Rosário da Madrugada? Bom, você pode estar acompanhando através deste canal. O canal do Irmã Kelly Patrícia, oficial Instituto Ressage. Tanto através do YouTube, como através do Facebook, através do Instagram. Tá bom? Nós estamos aí nesses três canais, essas três páginas. Você pode estar acessando. E você pode também nos encontrar através da TV Século XXI. Eu sei que nem todos têm a oportunidade de estar acompanhando através da internet. Então, você pode acompanhar através da TV Século XXI. Nós vamos estar lá todos os dias com você. Tá bom? Agora, muito importante. Você que reza aí na sua casa com mais de uma pessoa, se tem duas, três, quatro, cinco pessoas rezando, e vocês podem, conecte cada um o seu aparelho. Mas por que, Irmã Maria Raquel? Para que nós saibamos que você está aqui. É muito importante, nesse momento da nossa história, esse testemunho público. Sabe, isso motiva. Esses dias estávamos ali no cerco de Jericó, com quase 150 mil pessoas. Isso apenas nas redes sociais, gente. Não tem como calcular quantas pessoas estão na TV. Então, pense a multidão. Esse testemunho público é muito importante. Isso motiva uns aos outros. Isso faz com que nós também evangelizemos com mais força. Com que nós percebamos os frutos também dessa evangelização, entende? Então, é muito importante. Se você liga só um aparelho, nós sabemos que apenas um está ali. Mas se você liga os cinco, não. Tem cinco pessoas rezando ali naquela casa. Isso vai se somando. Você também que vai acompanhar através da TV. Se você pode, você já vai conectar o seu aparelho no canal do Instituto Resside. Já deixa ali. Para dizer, é o seu ex-me aqui. Inclusive, nós motivamos todos. Quando, ao entrarem, coloque no chat embaixo. Coloque o seu nome. E diga, ex-me aqui. Coloque lá, olha, irmã Maria Raquel. E ex-me aqui. Você vai colocar o seu nome, Joaquim, Ana, Tiago. E vai dizer, ex-me aqui. Ex-me aqui. Isso tudo direto da sua casa. De onde você estiver, basta conectar-se com a gente através das redes sociais ou da TV. E você pode acompanhar tudo de onde você estiver. Eu estou aqui. Não estou sozinha. A irmã Maria Joana está aqui também comigo. Para aqueles que puderem, nós preparamos um material que vai nos acompanhar ao longo dessa quaresma. Um itinerário mesmo ali, trazendo o tema de cada dia. Um material que nós preparamos com muito carinho para vocês. E olha só essa novidade. Meus irmãos, dentro dessa quaresma da igreja, desse verdadeiro retiro espiritual que nós viveremos juntos, além da oração, nós também teremos momentos de pregação, formação, aprofundamento na fé. E nós selecionamos textos profundos que são da vida dos santos, como Santo Afonso de Ligório, Santo Agostinho, São Bernardo, textos da imitação de Cristo e tantos outros textos mais. Um livro profundo, um livro que vai nos levar a meditar em toda a vida de Jesus. Desde o nascimento até a sua ressurreição. Livro este que a cada meditação haverá resoluções práticas para que você possa aplicar e ver na sua vida, conformar a sua vida, a vida de Jesus. Nesses dias estaremos nós fazendo essa pregação e meditação juntamente com você, após o Santo Rosário, como já iniciamos essa nossa escola de oração e formação, daremos continuidade também neste período da quaresma. Meus irmãos, além da beleza, da literatura aqui que você encontra, você encontra também beleza em cada detalhe. Como sempre, o Instituto Reste tem o cuidado de levar para você o belo. O belo que nos eleva, o belo que nos revela a Deus. Feito com muito carinho, na escolha da estampa, em cada detalhe, cada detalhe desta capa tem um significado, mas não para por aí não. Esta edição veio com algo muito especial. Ela veio com a essência de mirra. Exatamente nesta primeira página, quer dizer, na contracapa, você vai encontrar a essência de mirra. Mas irmã, por que mirra? A mirra simboliza o sofrimento. E por que meditar neste sofrimento? Por que trazer este aroma do sofrimento? Porque este sofrimento, que toca a sua realidade, a sua vida, as nossas vidas, ao longo de todas estas meditações, nós poderemos experimentar a glória da ressurreição, a transformação. Porque o tema do nosso retiro quaresmal é transformando dor em amor. Transformando dor em amor a partir das dores e das chagas de Jesus. E não para por aí não. Temos também um devocionário que usamos todos os dias. Você que já é guerreiro fiel deste exército, sabe, todos os dias rezamos uma das orações devocionais da paixão. E este devocionário, se eu for citar todas as orações, vai ficar muito longo o vídeo. São orações próprias para o tempo quaresmal. E o melhor de tudo, estes dois livros, você pode adquirir agora e receber na sua casa, na comodidade da sua casa, com um preço promocional que estará disponível para você. E você pode adquirir já. Já pode adquirir agora. Clica no link que está neste vídeo e acessa a nossa loja online. loja.institutorescid.org.br E tem mais. Além do livro do retiro quaresmal, você pode encontrar a capela de Nossa Senhora das Dores, vela da quaresma, terço, todo o material devocional para você aí montar o seu altar de oração. Gente, não perde tempo. Assim que concluir esse vídeo, depois que você compartilhar, você já vai lá na loja online, na Livraria Imaculada, garantir o seu. Porque esses livros sempre esgotam rapidamente. Agora, você que está aí, pode estar dizendo, mas irmã Maria Raquel, eu não tenho condições de adquirir esses livros agora. Não se preocupe. Você vai fazer a quaresma, está certo, do mesmo jeito. Você vai colher todos os frutos. É claro que aqueles que puderem adquirir o livro vão entrar em contato com esse conteúdo tão profundo. Mas aqueles que não puderem, fiquem tranquilos. Não vai deixar de fazer o retiro quaresmal por causa disso de maneira alguma. Inclusive, você que vai comprar o seu, e você pode, compre para presentear alguém, para motivar alguém a fazer também esse retiro quaresmal. Tá bom? Agora, gente, recapitulando. De 14 de fevereiro a 31 de março, às 4 horas, às 3h50, chega 10 minutinhos antes, no Rosário da Madrugada. Nós terminamos ali por volta das 6 horas. Às 6 horas, tem a oração. Todos os dias nós fazemos a Coraça de São Patrício, uma oração exorcística, o Terço de São José. E então, por volta das 6h15, nós iniciamos a Escola de Oração e Formação, um projeto que o Instituto Récid está desenvolvendo, desde o início desse ano de 2024, e nós vamos dar continuidade ao longo da quaresma. Então, a Escola de Formação vai estar começando às 6h15, que será exatamente a pregação do retiro quaresmal, será feita ao vivo para vocês, tá certo? E, em seguida, e por volta das 7h15, nós teremos a Santa Missa, transmitida diretamente aqui do nosso mosteiro, diretamente aqui do Instituto Récid. Então, essa é a programação da manhã. Rosário até às 6 horas, pregação em seguida, pregação do retiro quaresmal. Eu sei que muitas pessoas precisam sair para ir trabalhar, são muitas realidades, mas não se preocupe, porque essa pregação ficará gravada. O importante é que você assista ao longo do dia, seja indo para o trabalho, seja aí no meio dos seus afazeres, não deixe de assistir essa pregação, porque ela é fundamental para essa transformação, para esse bom êxito do seu retiro quaresmal. É Deus falando conosco, tá certo? Então, logo após a pregação, teremos a Santa Missa. É claro que aqueles que puderem, ao longo da quaresma, participar presencialmente da Santa Missa, inclusive, se desejarem vir ao nosso mosteiro para participar presencialmente, serão muito bem acolhidos. Mas, para aqueles também que desejarem estar acompanhando a missa, diretamente aqui do nosso mosteiro do Instituto, nós estaremos também transmitindo para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa programação na parte da manhã, mas eu tenho algo a mais para vocês. Eu sei que vai alegrar o coração de muita gente. Para aqueles que, dependendo aí do seu dia, que conseguirem dar esse algo a mais, temos um momento muito forte, que é a hora da misericórdia, às 14h30. Gente, todos os dias é uma multidão que para para viver esta hora, que é uma hora que contém promessa. É uma hora que contém promessa. Jesus falou à Santa Faustina. É uma hora privilegiada também de muitas graças. Então, vivendo esse tempo da quaresma, um tempo que nos faz meditar na paixão, fica aqui um convite muito especial para você, para rezar com as nossas irmãs Maria Joana, irmã Edivides Maria, aqui no canal do Instituto Réssede, às 14h30. E, à noite, um momento também que milhares de pessoas acompanham, que é o terço do combate. A quaresma é um tempo de combate por excelência. Jesus está ali no deserto, 40 dias ele passa ali, fortalecendo-se, entra num combate intenso, com o próprio inimigo da nossa salvação. Ele é tentado, Ele vence ali no deserto. Então, a quaresma traz muito disso, desse combate espiritual. É um tempo de combate espiritual. Então, para aqueles que puderem, desejarem, às 19h18h45, nós temos o poderoso terço do combate. Gente, é uma experiência incrível. Você que pode dar esse algo a mais, venha à noite rezar o terço do combate. E eu quero dizer, além dos nossos irmãos, irmão Luiz Maria, o irmão João da Cruz, que vão estar com vocês à noite. Nós também teremos, ao longo desse retiro quaresmal, muitos ministros de cura e libertação. Vamos abrir a quaresma já com os sacerdotes exorcistas rezando com a gente. O Instituto Réssede, ele tem esse apelo. Ele recebeu do coração de Deus essa missão de ser instrumento de cura e libertação na vida das pessoas, de conversão, proclamando essa misericórdia de Deus, que veio para o quê? Para destruir as obras do diabo. É isso que Jesus fala. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do maligno. Então, temos todo esse horário. Olha que banquete. Gente, é um grande banquete. Um alimento espiritual para você na parte da manhã, à tarde, à noite. Programe-se. Importante que você firme o propósito do Santo Rosário, porque ali nós vamos estar todos juntos. e, se for possível, e se você desejar, venha também nesses horários que, digamos, são opcionais, mas nem por isso menos importantes, a Hora da Misericórdia e o Terço do Combate, momentos fortes de oração, que eu sei também que trarão um grande impacto para a sua vida espiritual. Agora, eu falei para você que nós estamos aí espalhados hoje no mundo inteiro. Isso tem uma razão de ser. Há alguns anos, nós desenvolvemos os grupos do WhatsApp. e isso tem gerado muitos frutos. Porque, quantas pessoas que exatamente estão gratas por aquilo que Deus tem feito na vida delas, sabe? Tenho certeza que você é uma pessoa agradecida por aquilo que Deus fez na sua vida. Então, deixa eu te dizer, Deus não só deseja que você faça a quaresma, mas Deus quer te usar para que outras pessoas sejam alcançadas. Você permite que Deus te use nessa quaresma? Você permite que Deus faça de você esse iluseiro que vai alcançar a vida de tantas outras pessoas? Então, se você permite que Deus te use como instrumento e olha que Ele te recompensará e te recompensará muito, porque Ele recompensa cem vezes mais. Ele recompensa cada ato que nós fazemos por amor a Ele e pela salvação das almas. Então, faça essa experiência. Milhares de pessoas no mundo inteiro estão fazendo essa experiência, tornando-se general do Exército de São Miguel. General, irmã? Como é isso? Formando um grupo no WhatsApp, tornando-se administrador daquele grupo no WhatsApp. Os grupos do Exército de São Miguel. Eu repito, milhares de pessoas já estão vivendo essa experiência. É lindo ver a nossa comunidade de generais que cresce dia a dia. Mas como eu faço isso, irmã Maria Raquel? Você vai montar o seu grupo no WhatsApp. Você vai montar um grupo, nomeia esse grupo, o grupo Exército de São Miguel e você vai convidar as pessoas. Na última quaresma, nós desafiamos aqueles que estavam conosco a fazer a experiência da pesca milagrosa. Aquela pescaria, então, que os discípulos tomaram nas redes, então, conseguiram pescar 153 peixes. A pesca milagrosa e eles fizeram isso em obediência à palavra do Senhor. Pedro vai dizer isso. Senhor, eu tentei a noite toda e não consegui nada. Mas por obediência, em atenção à sua palavra, eu lançarei as redes. E conta-se que Pedro, então, pescou 153 peixes. Deus fez deste homem não mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Você entende o que Deus está falando com você agora? Ele quer fazer também de você um pescador de homens. Por que eu falei desses 153? porque foi o desafio. E nós recebemos testemunho. Pessoas que, menos de 24 horas, estavam ali com grupos do WhatsApp com 153 pessoas. Mas, olha, é o máximo que você conseguir. Tem pessoas com mais de 200 pessoas no grupo do WhatsApp. O importante é que você não desista de ninguém. O importante é que você não deixe de convocar ninguém. Entende? Quantas pessoas, quando nós lançamos o desafio, disseram, eu acho que eu não vou conseguir isso aqui. e hoje estão testemunhando. Irmã Maria Raquel, em menos de 24 horas, eu consegui 153 pessoas. Como elas conseguiram isso? Primeiro, elas acreditaram. Elas contaram com a graça de Deus. E aí colocaram. Colocaram no status do WhatsApp, convidando as pessoas. Quem desejar, me chame no privado. E as pessoas começaram a vir. Então, coloque nas suas redes sociais. Quem desejar viver o Retiro Quaresmal com o Instituto Réssede, me chame aqui no privado. E as pessoas vão chegando e você vai montando o seu grupo. E aí eu tenho uma grande novidade para você. Não esqueça, nomine este grupo, Grupo Exército de São Miguel. E aí, eu vou disponibilizar para vocês o número do nosso WhatsApp. O WhatsApp do Instituto Réssede. E a grande novidade é essa, você vai adicionar esse número no seu grupo do WhatsApp. Ou seja, nós vamos estar dentro do seu grupo. Nós vamos interagir com você ali. nós vamos falar com o grupo de vocês ali. Vai ser uma experiência muito bonita. Você vai adicionar no grupo do WhatsApp este número e você vai nos colocar também como administrador junto com você para que nós possamos interagir. Geralmente, esses grupos maiores, eles tendem a estar fechados. Nós vamos explicar para vocês toda a dinâmica de como conduzir o grupo, mas para não misturar as informações na sua cabeça. isso que é importante agora. Que você monte o grupo no WhatsApp, Grupo Exército de São Miguel, comece a chamar as pessoas. Vai chamando as pessoas. Gente, eu já vou disponibilizar esse número de WhatsApp aqui, agora, tá bom? Então, olha aqui, está na tela, anota aí, tira um print, eu vou deixar um tempo aqui esse número do WhatsApp. É o nosso número, o número do Instituto Réssede. É através desse número que você vai adicionar ao seu grupo do Exército de São Miguel que eu vou poder me comunicar com você. Tá certo? que aqui do nosso Instituto Réssede chegarão, então, todas as orientações para o seu grupo viver uma quaresma intensa. Lembrando que é muito importante que primeiro você precisa montar o seu grupo. Nomine este grupo, Grupo Exército de São Miguel. E uma vez nos adicionando, nós começamos, então, esse trabalho com vocês. Tenham paciência nos primeiros dias, porque nós precisamos primeiro, né, que esses grupos sejam montados para que uma vez, estando dentro desses grupos, nós comecemos uma comunicação de maneira, digamos que, uniforme, né, comecemos uma comunicação com todos os grupos de uma vez. Então, nós vamos levar alguns dias para que os grupos sejam, para que nós sejamos inseridos nos grupos para que essa comunicação comece a acontecer. Eu estou falando porque, muitas vezes, ao adicionar o número, o administrador já fica ansioso, né, eu coloquei, mas ninguém falou nada ali dentro, então, tenha paciência, tá bom? As coisas vão acontecendo e a gente vai ajustando tudo isso aos poucos. Monte o grupo, nos adicione e vamos viver a melhor quaresma das nossas vidas com certeza. Gente, a penitência, a nossa penitência quaresmal é exatamente o acordar na madrugada, mas claro que você pode escolher uma outra penitência se você desejar, além de acordar na madrugada, oferecer o café durante esse tempo, oferecer a carne, não comer carne, não comer doces, você pode sim estar fazendo alguma penitência, algo a mais neste retiro quaresmal, tá certo? Nós fomos convidados também a fazer um ato de caridade, isso aqui é muito importante, quaresma é um tempo de intensificar a oração, a penitência e também a caridade. Então, a irmã Maria Joana vai explicar para vocês qual vai ser o nosso ato de caridade, na verdade, o exército de São Miguel faz caridade o ano inteiro, graças a Deus, mas o que é que nós vamos viver juntos na quaresma, tá certo? Não sai daí, fica até o final, porque eu ainda tenho uma novidade para partilhar com vocês, é algo muito bom e vocês vão gostar de saber dessa surpresa, então não sai desse vídeo, aguenta aí. Então, além da caridade que já fazemos todo ano, nós, nessa quaresma, temos um propósito, temos um projeto, nós temos um projeto ousado, mas, confiando na divina providência e contando também com esses guerreiros do exército de São Miguel, nós queremos construir um centro de ação social São Miguel Arcanjo. Atualmente, caso você não saiba e esteja aqui pela primeira vez, o Instituto Réssia de todos os meses assiste a mais de mil famílias, são distribuídas mais de duas mil cestas básicas, mas, o Senhor nos pede para ir além, que a nossa caridade se expanda, então, vamos construir com a graça de Deus e a generosidade desta grande família de oração, este Centro de Ação Social São Miguel Arcanjo. E o que haverá neste Centro de Ação Social? Serão construídos aí três consultórios médicos, ainda mais, dois consultórios para atendimentos psicológicos, farmácia popular, salas de aula de reforço, salas de leitura, salas para esporte, dança, música, uma cozinha para que as crianças possam, no turno em que vierem praticar essas atividades, receberem essa alimentação, além do mais, a distribuição das cestas e do auxílio será feito, a partir de então, no Centro de Ação Social São Miguel Arcanjo. E como você vai ajudar? Como você sabe, já vivemos da providência e confiamos na providência, entramos neste projeto, neste algo a mais, que virá através do seu sacrifício na quaresma. Haverá um dia na semana no qual você vai poder destinar a sua doação para esta obra e nós vamos estar atualizando a evolução desta obra. Gente, são muitas graças, são muitas novidades e ainda não acabou. Preciso de mais um instante da sua atenção, porque nós preparamos uma surpresa para vocês. Jesus fala para a Santa Faustina, não é? Eu deixo graças especiais para o final. O Instituto Réssage também. Eu quero dizer para você que ao longo desses 47 dias de oração quaresma mais a Semana Santa, nós vamos estar diariamente no Rosário da Madrugada sorteando, isso mesmo, todos os dias haverá o sorteio da Pedra de São Miguel no Monte Gargano. Ou seja, é uma pedra do santuário onde ele apareceu. Esse santuário que carrega o nome dele mais do que o nome, a presença do glorioso Arcanjo, porque ele disse que habitaria aquele lugar. Então, já é uma prática antiga, onde se retirar pequenas pedrinhas daquele santuário que se tornam um verdadeiro sacramental com valor exorcístico. Então, nós vamos estar sorteando as pedras do santuário de São Miguel no Monte Gargano. Tá bom? Quem sabe você vai ganhar essa pedra. São Miguel escolhe para a sua casa. serão 47 oportunidades. Todos os dias ali no Rosário da Madrugada, você que vem diariamente, você terá 47 oportunidades de levar para a sua casa este sacramental, esta Pedra de São Miguel. Então, fique atento. No próprio Rosário nós vamos instruir como é que será feito o sorteio diariamente. E não para por aí. Nós vamos estar também sorteando seis ingressos do Misericórdia Brasil para o grande evento Misericórdia Brasil, que acontece logo após o domingo de Páscoa. No domingo seguinte é a festa da Misericórdia. Então, se programe. Esse ano vai acontecer no centro de eventos aqui de Fortaleza. Eu já posso confirmar para você a presença dos ministros de Cura e Libertação Ironício Pudaro, do sacerdote exorcista o padre Duarte Lara e também do sacerdote exorcista. É uma presença inédita no exército de São Miguel. Eu não sei dizer nem ao certo se ele já veio ao Brasil alguma vez. mas o Monsenhor Steven Rossetti, ele que é muito conhecido pelos seus textos que são publicados nas redes sociais, um homem, um sacerdote de Deus que tem uma vasta experiência neste campo de libertação, de exorcizar, de libertar as almas que estão sob as garras do maligno. Isso é só para começar. Nós temos mais surpresas no Misericórdia Brasil, além, claro, da nossa Madre Kelly e cada um dos nossos irmãos e irmãs que ao longo da quaresma estiveram com vocês. Nós vamos nos encontrar todos no centro de eventos aqui do Ceará nos dias 5, 6 e 7 de abril. Então, nós vamos estar sorteando seis, seis ingressos, seis entradas para o Misericórdia Brasil com direito a estar na área VIP. Tá certo? Então, prestem bem atenção nisso aqui para não fazerem confusão. Serão seis ingressos sorteados e essas seis pessoas participarão do Misericórdia Brasil na área VIP, ali pertinho do palco, bem próximo a cada um de nós. Tá bom? E fazemos questão de encontrar essas seis pessoas, tirarmos uma foto com você, conhecermos você pessoalmente. Será uma grande oportunidade, será um grande momento registrarmos esse momento. Tá bom? Lembrando que haverão outras surpresas no Misericórdia Brasil que nós vamos divulgando ao longo da quaresma. Os ingressos ainda não estão liberados para venda, mas assim que forem liberados, nós vamos comunicar a todos vocês. E tem mais, aqueles que desejarem vir, nós estamos com dois, na verdade, um evento que vai acontecer antes da quaresma, mas que vai nos lançar na quaresma, que é o retiro de carnaval. Nós vamos estar promovendo um grande evento aqui em Fortaleza, nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Você tanto pode vir presencialmente como você pode acompanhar através das redes sociais. Presenças confirmadas do Padre Ailton da Fraternidade São João Paulo II, Padre Francisco Amaral, o nosso irmão Luiz Maria. Serão quatro dias com Maria, quatro dias com Nossa Senhora. Então, se prepare, será um retiro de carnaval muito forte, de uma experiência forte com Nossa Senhora. É ela que quer nos preparar para que adentremos, então, no período paresmal, a partir do dia 14 de fevereiro. Inclusive, já deixo o convite, porque o rosário do dia 14 será presencial. Então, você pode vir na terça-feira para viver o terço do combate aqui e já fazer esta vigília, ficar até a madrugada do dia 14 de fevereiro, porque o primeiro rosário da madrugada aqui no Instituto Réssede será online, mas também presencial. Nós sempre buscamos abrir a quaresma, abrindo as portas do nosso mosteiro para que você venha presencialmente, para que possamos sentir a força deste povo, a força deste exército. Então, se programe e vem estar com a gente. Do dia 13 para o dia 14, uma vigília de oração presencial, tá bom? E aqueles que estarão em casa, poderão acompanhar o texto do combate e o rosário online. Gente, além disso, a partir do Domingo de Ramos, eu também deixo o convite para você vir presencialmente participar das celebrações em nossa casa, certo? Começando, obviamente, pela celebração à Santa Missa no Domingo de Ramos. Na quarta-feira, nós temos o Ofício de Trevas. Na quinta-feira, nós temos a Santa Missa da Ceia do Senhor, também a Missa de Lava Pés. Na sexta-feira, nós temos a função litúrgica, a Paixão do Senhor. No sábado, temos a Vigília Pascal e, no domingo, a Missa, a Páscoa do Senhor. Então, você pode também se programar e vir passar a Semana Santa aqui conosco no Instituto Reste, participando desses momentos de celebração, tá certo? Os nossos encontros do Rosário e Terço do Combate permanecerão no modo online e você pode acompanhar de onde você estiver. Muito importante que a Semana Santa você participe presencialmente, todo o povo de Deus. Então, eu estou fazendo um convite para que as pessoas que virão à Fortaleza, que estarão aqui, venham participar presencialmente no Instituto Reste. Você que está aí, participe presencialmente na paróquia, na sua comunidade, à Semana Santa, nós precisamos viver esse mistério dentro aí da liturgia. Gente, é isso, o vídeo ficou longo, mas são aí todas as informações da nossa estratégia de guerra. Muito importante, o propósito de estar com o Instituto Reste, então, no Rosário da Madrugada. Maria Joana, está firmado o propósito? Firmadíssimo. Vamos estar todos os dias no Rosário da Madrugada junto com vocês, todos os dias. Irmã Maria Joana e Irmã Maria Raquel junto com você no Rosário da Madrugada. Será uma experiência linda, transformando dor em amor pelo poder da oração. E, claro, nos encontramos também nos demais momentos oracionais. Então, firme o propósito. Rosário, pregação e também montar o seu grupo no WhatsApp. O que nós desejamos para você é uma intensa, profunda, inesquecível quaresma da igreja junto ao Instituto Reste para que celebremos, então, a melhor Páscoa das nossas vidas. Compartilhe esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você puder agora. Faça isso para que muitos outros sejam tocados, possam sentir também esse desejo profundo que agora nós estamos sentindo de fazer, de fato, a melhor quaresma das nossas vidas. Deus quer, nós vamos conseguir. Quem como Deus? Ninguém! Deus abençoe você e toda a sua família.